O que é o melhor programa de entretenimento online? O que é o melhor programa de entretenimento online? O que é o melhor programa de entretenimento online? Como administrativa, portanto, é possível que eu, desde pequeno, que esteja confortável com letras, línguas. Portanto, não tanto números, também nunca gostei muito, mas letras. Sempre estive confortável com palavras. E em minha casa sempre houve muita conversa, muito diálogo, muito argumento. E, portanto, acho que isso também foi estimulando ao longo da vida. Em 2012, o que eu me recordo é que eu tinha... Portanto, eu já gostava de humor, já gostava, do modo geral, antes de chegar a Luanda. E em 2012, quando eu chego a Luanda, tenho um amigo que tem um espaço, tipo esse, e era de noite, mas ele queria dinamizar a cena. E um outro amigo com quem eu tinha falado, que gostava de comédia, desafiou-me. Se eu não falava, por que é que não faz ainda aqui um álbum de stand-up? E eu pensei, pensei. E, epá, duas semanas depois, tínhamos todo o conceito, mais ou menos, criado. Mas era um trabalho para um mês, porque aquilo começou em 2012, em novembro. E não sei se se lembram, os maias tinham dito que o fim do mundo seria em dezembro. Então, eu estava a contar que no fim do... Portanto, era só um mês de trabalho. Estou aqui até hoje. É sacrifício. Eu queria ser rico, mas pronto, vou ser parfa. Qual a diferença que o humor do que o Tiago Costa faz em relação a outros humoristas? E qual é a base principal do humor? Depende. A base principal do humor depende do que eu acho que é resíduo e o que é que tu achas que é resíduo. Qual é a diferença entre eu e os outros? Eu quero... Eu acho... No humor, existem duas coisas muito importantes para um humorista de stand-up. Principalmente para um humorista de stand-up. Que é o ser engraçado e o ter voz. O que é que é o ter voz? O ter voz é quando tu sabes perfeitamente aquilo que tu queres dizer. Tu sabes perfeitamente aquilo que tu representas. E tu sabes perfeitamente aquilo que é o teu alvo. Não estás aqui, tipo, a fazer, a procura... Não estás à procura da tua voz. Tu já sabes o que é que isso é. E ser engraçado é o ser engraçado. Eu acho que a grande diferença entre eu e a maior parte dos humoristas é que eu encontrei a minha voz quando eles eram engraçados. Ou seja, quando todo mundo era engraçado e porque o humor também, principalmente por causa da condição do nosso contexto social, o humor é muito... Sempre foi um mambo muito imediato. É para rir agora. Mambo, não quero dizer básicos. Mas que sim, que não levam a muita reflexão. E, portanto, a maior parte dos humoristas, desde o início, sempre foram muito engraçados. E isso é que chama a atenção. Mas não tinham voz. Isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, na música nós vemos o Paulo Flores. A vida toda dele, ele até pode... Podes lhe ouvir num rap. Mas é o Paulo Flores. É aquela voz. É aquela direção dele. Não estás a perceber? Não quero... Esses mambo, às vezes, o Pipo interpreta mal. Mas, para tu teres noção, por exemplo, no dia em que tu ouvires o Paulo Flores a cantar Batatinha Frita, porque ele pode cantar Batatinha Frita, tu vais reconhecer que é o Paulo Flores. Estás a ver? É dentro daquela linha, porque aquela batata frita é diferente da do Scro. Não quer dizer como é mais cara ou é melhor. Só que é diferente. E, portanto, aqui dá para perceber que é o próprio eu do artista. Eu acho que a maior parte dos humoristas de hoje, hoje começam a procura do seu próprio eu, até porque, provavelmente, eles tinham uma coisa que eu não tinha e eu tinha uma coisa que eles não tinham. Que era, eu tinha uma estabilidade que eles poderiam não ter na altura. E, portanto, hoje eu pego nessa estabilidade que eles têm para ser engraçado. Ou seja, como eu estive a trabalhar um bocado o inverso, no início eu era produtor, realizador, eu trabalhava para eles. Então, eles tinham tempo para ser só engraçados. Hoje o jogo mudou um bocado e ainda bem, porque hoje trabalhamos todos um bocado mais. E há humoristas que inclusivamente viraram produtores, há humoristas que inclusivamente me produzem. E, então, eu também já tenho tempo para ser engraçado. Então, eu acho que aqui a cena, portanto, a grande diferença é que, e tu vês, a maior parte dos humoristas, e eu falo isso por conhecimento próprio, a maior parte dos humoristas que chega, normalmente, a maior parte deles é parecida com o calado. Se tu és parecido com o calado, tu não tens a tua voz, porque o calado é original. Quer tu queiras, quer não, o calado é aquilo, é ele. Então, se tu vens com uma cena parecida com, então é porque ainda te falta encontrar o teu eu, porque nós somos todos seres individuais, seres originais, né? Então, eu acho que poderá ser por aí. Eu acredito que, normalmente, quando qualquer pessoa pode ser humorista, o que basta é ter aquela originalidade pessoal. É mais ou menos isso que o Diogo estava mais a explicar, não? Não, mas eu compreendo que tu digas essa baboseira, porque tu vês o parlamento e vês que parece que são todos engraçados. Mas não é só qualquer pessoa que chega e pega numa realidade, não é isso. Até porque tu tens pessoas que têm problemas de ansiedade, tens pessoas que não têm capacidade, não têm, são muito engraçadas aqui, mas não têm coragem de falar em público. E isso é um problema muito grande, que as pessoas nem dão conta, mas tem muita gente que tem muito problema de falar para o público. E depois tem outra coisa, que é a ginástica que tu tens que fazer enquanto artista, porque o problema é esse, é que nós acabamos por localizar tudo. E a verdade é que uma piada que funciona aqui, por exemplo, no bairro popular, basta atravessar essa estada que nem é a estada de Catete, mas vais para outro lado na Vila Alice e pode não funcionar. Então isso quer dizer que não é só ser engraçado, tu tens que contextualizar. E mais do que isso, e é essa parte que eu perco o público, ou os humoristas que estão a começar agora, tu tens que estudar muito, muito mesmo. Porque o humorista é suposto ser o palhaço da sociedade, e tu para te permitir ser o palhaço da sociedade, tu tens que saber mais com a sociedade, para poder analisar a sociedade e estupidificar a sociedade. Essa é a minha forma de ver as coisas. Eu quero saber, conta-nos um pouquinho, como é que surgiu a ideia, onde é que tu estavas? Como é que surgiu a ideia, pensaste em criar essa plataforma que é o Gozaki, que hoje faz muito sucesso, e é reconhecido a nível nacional e internacional? Falta massa, esses sucessos que vocês falam, falta massa. Olha, eu estava num sofá, eu estava num sofá, e foi muito simples. Eu precisava de, portanto, a ideia era fazer uma para o bar de um amigo, mas eu gosto de pensar a médio e longo prazo. E eu tinha que pensar numa marca que, de um modo geral, pudesse ser móvel. Ou seja, vou fazer aqui, mas amanhã, aqui, não tiver funcionado, vou fazer em outro sítio. Então, foi a partir daí que eu cheguei à ideia de uma marca móvel. Para chegar à sigla Gozaki, foi um bocado português. Por quê? Porque eu podia, definitivamente, escolher estiga aqui. Só que stand-up não é só sobre estiga. Stand-up é muito mais que isso. E estiga é um mambo que funciona em Luanda, é que funciona em Angola. Mas, se for preciso, tu vais para o Brasil, vais para Portugal, e ninguém tem a estiga como mambo. Mas, se tu fostes para Portugal, ou melhor, se tu fostes para o português, que é a nossa língua base, Gozar é Gozar, é transversal. Tirando no Brasil, que os próprios brasileiros é que assumiram que é atingir o orgasmo. Mas, se eles assumirem que se forem ao Gozar aqui é para atingir o orgasmo, também está fixe. Então, eu acho que foi golo, foi golo mesmo. A ideia foi fazer uma marca que una a língua portuguesa. Portanto, nós estamos a trabalhar no sentido de... Existe um mercado muito grande em inglês, Mas, existem cerca de 200 milhões de pessoas que falam português. Se tu apanhas 2% de 200 milhões, já estás feito para a tua vida. Então, a ideia mesmo é criar uma grande plataforma que possa receber e enviar humoristas internacionais e humoristas nacionais para fazer o intercâmbio. Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, para tudo. A ideia mesmo é falar os portugueses, vamos bombar, vamos bombar, exatamente. Obviamente que agora com os novos tempos e por causa da pandemia e por causa do nível de auditório que vamos tendo de vez em quando começa a haver humoristas que inclusivamente começam já a experimentar inglês. E isso, para mim, é divino, divino mesmo. O projeto Gozaqui já realizou mais de 200 espetáculos, não é? Sabendo que a realização, a organização tem aquelas dificuldades. Qual foi a principal dificuldade que sente ao realizar um determinado espetáculo? Eu acho que é a mesma do primeiro dia e vai ser a mesma do último dia. Quadros, recursos humanos, nós... Ainda agora estava ao caminho daqui, estava a pensar nisso. Nós queremos boeter sem ser. Se reparar, e eu dou sempre esse exemplo porque eu acho que é uma cena fixe. Eu fui... Quando eu era miúdo, eu vivia na Cidadela. E eu era vizinho do Anselmo Ralf. Que na altura não era Anselmo Ralf, era só Anselmo. E o Anselmo foi a primeira pessoa... Eu era miúdo, ele era miúdo, mas foi a primeira pessoa com quem eu estive ao lado, lado a lado. E que me fez uma rima. Não me fez, tipo, cantou para mim, mas estava a cantar freestyle ao meu lado, tipo, ao vivo. E eu via aqueles momentos na televisão, eventualmente... Isto vai dizer o quê? Eu conheço o Anselmo desde aquele tempo. E naquele tempo o Anselmo já tinha o problema que tem hoje. Mas o Anselmo, eu acredito, o Anselmo, para ser o Anselmo que ele foi. Ele teve que trabalhar todo o Anselmo, não foi só a fama. Por exemplo, as pessoas estão sempre a dizer que o C4, a fama lhe subiu a cabeça. Como é que é? Por que eu tenho que me incomodar com alguém que é o que ele é? Não é que ele está a esforçar, sem o mambo. Ele é aquilo. Estás a saber? Então, a mim parece-me que a originalidade, o ser fiel a ti próprio, é básico. Perdi-me na pergunta. Qual foi? De repente basei só... Porque eu sei que quando me lembras faz sentido, mas perdi-me na pergunta. Se calhar também já me lembro. Sabendo que é uma plataforma digital, que é uma plataforma que descobriu mais de 30, 50 jovens talentosos, como é que se sente sabendo que dás oportunidade e descobres novos talentos? Pronto, não. Eu acho que a tua pergunta era relativamente aos recursos humanos. A dificuldade, a maior dificuldade era aos recursos humanos. Mudaste agora, só. Na bocada eu estava a responder o mambo, né? Porque se não tem tempo eu fico maluco. Somos os dois malucos, ok. Pronto, mas só para fechar. Então, o que eu acho é que nós temos um grande problema. Que é, nós todos queremos ter, ninguém quer ser. É preciso... Dred, para vir para aqui, eu tive uma grande dificuldade, porque as ruas estão todas fechadas. Coincidência das coincidências, o meu avô viveu aqui durante muitos anos. E nos anos 90, anos 2000, isso aqui estava em dia. Eu não sei há quanto tempo é que isso está mal, mas vocês que estão aqui sabem que isso não vai melhorar no próximo ano. E se melhorar vai ser uma das medidas paliativas para vocês voltarem à toa. Não basta só ter. É preciso ser. Diz-se inclusivamente, a mulher de César não basta ser ou parecer, tem que ser. Eu acho que o nosso grande problema aqui é que nós queremos... Eu recebo boi de chamadas, pessoal, porra, quero boi trabalhar no negócio aqui. Eu só preciso, ultimamente então, para peneirar, eu só preciso dizer, está fixe, terça-feira temos show. Aparece. Não aparecem. As pessoas não querem fazer para ter. Só querem ter. E isso é culpa do MPLA, porque o MPLA é que só tem. Ele fazer, eu não sei o que fez, sabe o que fez? Água do bidé, nos deu uma água do bidé há 45 anos, andamos aqui até hoje com isso. É isso que basicamente... Então, a grande dificuldade que tu tens enquanto produtor de eventos é os cursos humanos. Os cursos humanos, às vezes, eu não trabalho muito com fornecedores, tento trabalhar o máximo independente possível. Mas é o facto de que tu estás a contar com o teu evento por uma coisa e, de repente, o fornecedor teve que ir um sei aonde, ou não está a atender o telefone, ou depois a Unitel não está a atender, não está a fazer a chamada. Vamos só começar de novo, já. Vamos só começar. Angola, estou a vos falar. Vamos só começar de novo. Faz de conta, tipo, não existe porra nenhuma. Vamos só começar de novo. Porque, de outro modo, nós já estamos bem atrasados. Essa é a percepção que eu tenho. Então, a nível dos cursos humanos é muito difícil. Depois falaste sobre, perguntaste a seguir... Os talentos. É um orgulho. Não vou-te mentir, Brada. Eu já posso morrer desde os 33. Eu estou em 36 e não estava a contar passado dos 33. Não sabia como é que era depois dos 33. Mas chegar aos 36 e, por exemplo, em ano de Covid, ter... E, infelizmente, depois da morte do médico Silvio Ndala, ter o Coloa, por exemplo, a licenciar-se em medicina. Brada, Brada, não vou-te mentir. Eu podia mesmo acordar todos os dias e vos disparatar só por causa do como eu me sinto. Porque eu tenho noção... Eu tenho noção que eu não fiz o Colo a estudar. Mas eu tenho noção que eu ajudei-o a estudar de alguma forma. Então, Brada, com todo o respeito, eu me sinto mesmo um super-homem. Eu me sinto um super-homem porque eu trabalho com o Orlando há... Se o Gose aqui vai fazer... Fez nove anos. Eu trabalho com o Orlando para ir a sete ou seis. De forma regular. E aquilo que era o Orlando naquela altura, e ele já era, para mim, um monstro. E aquilo que é o Orlando hoje, inclusivamente a da formação... É pá, não vou-te mentir. É mesmo de um regozijo maluco. É o Ladilson que eu lhe encontrei a fazer sketch na internet. E, de repente, o Ladilson faz stand-up. Faz só para saber. Criou na grelha. Constantemente a fazer vídeos com boi de visualizações. Como é que sentes quando eles estão num espetáculo? Quando eles estão em palco? É uma satisfação. Olha, se queres que te diga, quando eles estão em palco, já é o resultado. Lá está. Estás a ver, tu estás à procura do ter, da parte do sucesso. Eu trabalho muito o antes disso. Quando eles já estão a ter sucesso, já nem querem saber de mim. Aí já é outra. Aí já é eu a me sentir morinho no Real Madrid. Que é quando o morinho... Para nós, como incentivadores e criadores, é uma satisfação. É assim, nós aos poucos vamos trabalhando os textos uns dos outros. Quem está mais confortável com isso. Mas o que eu quero te passar é que quando chega na hora do palco, aquilo já é ou sucesso ou insucesso. E atenção, porque nós enquanto humoristas estamos capacitados para falhar todos os dias. Nós antes de vencer, nós falhamos muito. Então, quando tu vês aquilo a funcionar, já houve dez tentativas daquilo a não funcionar. Então, essa parte já não me interessa muito. Essa parte é já só para vender. Porque o trabalho de trás é que é outra cena. Agora, eu percebo o que é que tu estás a dizer. Porque eu senti isso uma vez. Eu, na altura, ainda era casado. E estava a viver umas coisas na minha vida. Que escrevi para a Renata. Sabes quem é a Renata? Eu tive o prazer de entrevistar ela numa atividade da Estela de Carvalho. A Renata é atriz. Vocês ficam a ver a Renata. A Renata é mesmo muito forte. Então, eu escrevi a cena e imaginei como ela podia entregar. E a Renata, daquela vez, entregou-me como eu imaginei. Brada, me senti Deus. Me senti, provavelmente, como se sentem os madias que escrevem os discursos de João Lourenço. Sem a parte da piada dos discursos de João Lourenço. Tiago, eu quero convidar a participar numa nossa rubrica. Chá com Tiago Costa. Chá com Tiago Costa. Vamos embora. Chá com Tiago Costa. E é uma pergunta que não se calha. Eu gostaria mesmo de saber do Tiago, como artista que és. Acredita, na sua humilde opinião, acha que o Ministério da Cultura deveria dar mais valor, especificamente ao humor? Eu acho que o Ministério do Humor deveria ter mais cultura. Eu acho que é muito ingrato, não o trabalho do Ministério da Cultura, mas a cultura no geral. Eu acho que é muito pobre. Eu acho que a África é muito rica em cultura. e, portanto, se a África é rica em cultura, Angola é milionária e a nossa governação é muito pobre e insensível a nível cultural. Dito isto, eu penso que é deplorável a situação em que o estado da cultura está, de modo geral, e aqui atrevo-me a dizer, inclusivamente, a música, que é a única cultura que eles conhecem, inclusivamente a música, eles conhecem duas, conhecem a da corrupção, a da música. A da música, na minha perspectiva, é o maior exemplo de como esta governação fracassou. Porquê? Porque mesmo a dares prioridade à música, tu não tens um único músico angolano milionário porque há condições para ele ser milionário. Tens os músicos que, eventualmente, estão agarrados ao partido, e esses é que são os que têm mais coisas, porque às vezes até vieram já de famílias, porque o papá trabalhava muito, porque, não sei se sabes, mas é muito esforço. O MPLA não é só chegas lá e ganhas concursos públicos com o Mata Paulo. Não, é que é muito esforço. Acordas cedo e depois ligas a sirene e as pessoas abrem o... Mas é porque é esforço. Então, acho que o maior exemplo do qual essa governação, no modo geral, é uma vergonha, fora o facto de que nós temos rios e não temos água, mas fora esse facto, ou com quatro ou cinco barragens e não há luz, mas não estou a falar disso concretamente, ou se calhar do terreno fértil que nós temos no país todo e que as pessoas morrem à fome, não estou a falar disso. Eu acho que o grande exemplo é precisamente tu teres focado a cultura para a música e não teres um único exemplo de músico de sucesso em Angola, porque o mercado está maduro e a partir daqui, vai daqui, vai daqui, vai daqui, tipo, há um sistema todo que funciona e que permita uma única pessoa ou várias pessoas viverem bem da música. Eu acho que mais do que isso é que tu lembraste que as músicas passam nas rádios nacionais e não pagam os artistas. Eu acho que é interessantíssimo tu perceberes que tu vais à TPA e a TPA parece que te faz um favor. Quando tu pagas para a TPA existir, porque a TPA é uma televisão pública e a TPA não te paga para absolutamente nada. Portanto, se queres que eu te diga, a cultura não sendo prioridade, nem estando, deduzo eu, na tabela das dez prioridades deste governo, que entanto já aprovaram um orçamento, já aprovaram um orçamento e, portanto, a cultura também nem vê-la. Eu penso que é só pobre. É triste, é vergonhoso e... Eu acho que a cultura angolana espelha bem a governação. Eles eram todos músicos, só que andam a cantar viola. No nosso chá com o Tiago Gosa, né? Nós temos aqui a rubrica também Comenta Só. Obviamente que não fugimos muito daquilo que tu fazes, que é o humor. E o nosso mercado tem diversos talentos, tem diversos humoristas e é sempre bom ouvir a sua opinião em relação a eles, tanto na forma de trabalho. E eu quero saber do Tiago Gosa, comenta só sobre... Quero ouvir a sua opinião em termos de trabalho, como pessoa ou cotingo? Trabalho. Eu acho que atualmente o cotingo está a crescer muito. Lembra-se da conversa que estávamos até abrindo relativamente a engraçado e voz? Eu acho que o cotingo, nos últimos tempos, não quero dizer dois anos, um ano, eu acho que ele encontrou, ou está cada vez mais próximo de encontrar a voz dele. Posso estar errado e pode ser que ele já encontrou há muito tempo, mas daquilo que é o trabalho que eu vou acompanhando, até porque ele nos últimos tempos mudou. Então se mudou em princípio é porque está mais próximo, deduzo eu, da voz dele. E portanto está a amadurecer bastante. Portanto, a nível profissional, já agora manda um propósito, não sei quando é que isso sai, mas eu sei que ele vai fazer dois shows na Tuga, portanto, tipo, top, brutal. A nível pessoal, nós convivemos muito pouco. Sempre que convivemos, e ultimamente, porque já não falávamos há muito tempo, tem sido tranquilo, mas, já, é por aí. Eu quero saber sobre o Tiago Costa, ainda mais, fome relativa. Acha que foi uma afirmação insensível para as pessoas desfavorecidas? Acho que foi uma afirmação fiel vinda do líder do MPLA. Não sei se lembro, porque as pessoas pensam que aquela pessoa que estava ali a falar era o nosso Presidente da República. Não, aquele é o que ganhou as eleições no MPLA. É diferente, é diferente. Então, aquela pessoa pode falar as merdas que ele quiser, eu acho que está confortável. Eu acho que, inclusivamente, o MPLA não tem realidade do país, e, portanto, é óbvio que se considere que a fome seja relativa. Principalmente quando tu estás no alto do teu palanque, e tens as pessoas ali prontas para votarem em ti, e no dia seguinte os professores e os funcionários das escolas são obrigados a irem encher um estádio para atovacionar. Então, eu acho que a fome é relativa para o Presidente do MPLA. Não acredito que o Presidente da República fosse dizer uma coisa dessas. Seria um estúpido. E estúpidos já estamos aqui nós, humoristas, para fazer esse trabalho. Quero saber da tua opinião também acerca de um artista, ele é humorista também, por acaso faz... Eu admiro o trabalho dele também, automaticamente. E eu quero saber sobre... Que tu fales um pouquinho sobre o trabalho e como opsoa o Calado Show. Olha, o Calado é interessante, porque eu quando cheguei, quando criei o Gosa Aqui, eu não percebia porquê que ele fazia o que ele fazia. Não é o que ele fazia, mas eu não percebia porquê que ele fazia o que ele fazia. E uns anos depois, eu percebi que o Calado era muito mais do que humorista. Ou seja, quando eu cheguei, eu queria pôr as pessoas em determinadas categorias. Só que, com o passar do tempo, o Calado não mudou. Eu é que tive que me adaptar à realidade. E a realidade é que o Calado é um showman. E um showman faz tudo e mais alguma coisa. Eu já tive a oportunidade de ver o Calado a fazer stand-up. Adorei. E depois, há coisas com as quais eu não me identifico tanto, aquelas anedotas, não sei o quê, mas que ele também tem aquele público. E depois tem a parte em que ele também canta. E também bate. E depois tem a parte em que ele também dança. E também bate. Então, o que acontece? No início, eu tinha alguma dificuldade em pô-lo numa categoria sozinho, porque eu achava que cada um de nós era só uma cena. Mas eu cheguei à conclusão que o Calado é showman. Então, dentro daquilo, ele é fantástico. Fantástico. Não tem para ninguém. E cada vez que alguém aparece no negócio aqui a tentar fazer de Calado, eu percebo porquê que não tem para ninguém. Porque ele continua a reproduzir cenas que não é igual. Não é a mesma coisa. Como pessoa, também lidamos muito pouco. Muito pouco mesmo. Não tenho muitas bases para falar sobre isso. Como sendo um jovem, não é? Como nós, mesmo a minha por... Atrás aí no Bastido, nós também somos jovens. Obviamente que essa afirmação que passou por um artista reconhecido no nosso mercado, tendo um bom feedback, acredito que não poderia usar tais expressões como nós que somos os jovens, o futuro do amanhã. Eu quero saber de ti a opinião e a afirmação que o cantor Matias Damasio afirmou. Que todos os jovens são bêbados e preguiçosos. Ele não pediu já desculpas. Ele já pediu desculpas. Pronto, se ele já pediu desculpas, é de realçar que ele estava equivocado. Ele estava equivocado quando disse isso. Mas também aqui é preciso ter um bocado de atenção. O artista em causa. O Matias de vez em quando aparece do nada e nos manda uma cena. Não é a primeira vez. Está a ver? Tipo, eu acho que são... O Matias é constantemente artista e sazonalmente cidadão. Foda-se. Grande a dica. E se não sabes o que isso quer dizer, eu também não. Vamos ler os dois. Mas olha, eu vou dizer isso. Eu vou dizer, a perceção com que eu fiquei enquanto fã, é que o Matias é constantemente artista. Eu não me lembro do Mambo Manlai com o Kuma. Tu podes não gostar dele, ou de determinadas coisas que ele diz, mas a nível de música eu acho muito pouco provável que haja aí muita gente a não gostar daquilo que ele produz. Portanto, ele é um artista a 100%, constantemente. Isso, né? Aquilo que ele faz. Mas acho que ele é cidadão de vez em quando só. Então, é só quando dá é que ele se lembra de consciencializar a malta. E, epá, eu não vou te mentir. Um ano antes das eleições tem-me surpreendido tanta coisa que... Quando dizem vale tudo, às vezes vale tudo. Inclusive vale tudo. É isso. Em relação ao Matias, não sei... Eu vou dizer assim, não sei onde é que ele está com a cabeça. Mas eu sei, ele está lá fora, ele não está cá. Ele está em Portugal ou Héquio Parto. Então, sendo é que ele estava com a cabeça. Mas é... Ele já pediu desculpas. Então, eu deduzo que ele foi infeliz e... E daqui a uns tempos vai voltar a dizer qualquer coisa. Porque é o que eu estou a dizer, talvez nas próximas eleições. Temos mais uma opinião sobre um artista. Ele é membro de um dos grupos reconhecidos no nosso mercado. Já tem uma estrada longa como humorista. Quero saber a tua opinião sobre o... Gilmário. Não, Costa. Porra, por que achaste que eu fosse adivinhar? Mas espera aí, é que a tua introdução ainda ao cima nem faz muito sentido. Porque eles todos têm a mesma coisa. Todos os turneses têm o mesmo perfil nesse caso, não é? Costa. Olha, o Costa... Tem um bocado a ver com aquilo que eu te disse há bocado. Daquilo que é o que tu olhas e esperas. E daquilo que é o que a pessoa realmente é. Eu acho que o Costa sempre foi muito bom. E interessante porque ele era tipo como o responsável dos Tunesa. E eu não vou te mentir. Eu sou o responsável do Gozaki. E no Gozaki não tem tipo humoristas exclusivos. Porque todos podem trabalhar em outros mamos. E já assim é difícil gerir aqueles egos. Gerir os egos dos Tunesa que, entretanto, durante muitos anos estiveram lá em cima. Props. Props. Para manter tanto tempo aquele grupo, é preciso tu ter muita vontade e muito amor à arte também. Apesar de ir... Sem contar com os sacrifícios. Mas, a nível do Costa exclusivamente, fora essa parte da disciplina, eu tenho que lhe tirar o chapéu relativamente à comédia. O Costa é um ator do Caraças. Eu, só para dar um exemplo, eu acho que o papel que o Sesalti fez e faz com a Tia Bolinha é das cenas mais revolucionárias que nós tivemos a nível do audiovisual. E aquilo era, tipo, uma cena muito, 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 muito boa, muito à frente. E era mesmo, tipo, o mesmo extraordinário. Mas, depois, tu vias o Costa. É batota. É batota. A capacidade que ele teve de levar o general Foja-Tempo, da forma que ele levou, aquele personagem. Eu não me lembro se houve aqui alguém em Angola que conseguiu desenvolver um cenário tão forte e tão afincadamente. Portanto, tu ali, tu vês a capacidade do homem, enquanto artista, e é de se tirar o chapéu, definitivamente. A nível de comédia, o acting, aquilo é uma disciplina de outros níveis, de outros níveis. Enquanto pessoa, já nos damos com mais, já estou com ele mais vezes do que, por exemplo, com o Cotinho ou com o Calado, ao longo desses anos. E, epá, sempre tivemos uma boa relação. Acredita que o humor em Angola ainda terá mais aberturas a nível nacional como internacional? Definitivamente, definitivamente. Eu garanto-te que, atualmente, tenho pelo menos uma mão cheia de humoristas, que não são só humoristas. São pessoas que estão a trabalhar, precisamente, para a indústria e estão a trabalhar, precisamente, para a posteridade. Então, quando tu estás a trabalhar não para ti, não para já, nem para o agora, a probabilidade de tu cresceres é muito maior. Fora o facto de que nós somos mesmo meninos. Nós temos, eu não sei se existem, atualmente, 50 humoristas no país. Ou melhor, deve existir 50 só na Assembleia, são 200 e tal. Deve existir 50 humoristas no país. Agora, 50 humoristas que acordam todos os dias para escrever e depois ir apresentar, eu não acredito que haja já. Isto quer dizer o quê? Que ainda faltam plataformas, ainda faltam produtores de eventos e não produtores de festas. E ainda faltam humoristas deixarem de pensar que querem fazer outras coisas e serem mesmo humoristas. Eu acho que, quanto mais tu estives focado, mais facilmente isso desenvolve. E, em relação ao humor, só para tu teres noção, tu não tens aqui 5 humoristas que imitam vozes. E tu tens vozes em Angola muito originais para imitar. Tu não tens 5 humoristas que escrevam exclusivamente para a televisão. E tu tens, pelo menos, 5 canais da televisão. São todos do Empelá. Mas o Empelá também tem a ter humoristas deles. Portanto, há muito trabalho de humorista que ainda não está a ser feito. Neste momento, é provável que haja um ou dois programas de rádio de humor. É muito pouco. É muito pouco. Provavelmente, os que há é em Luanda. Portanto, nós estamos a falar de uma margem de progressão, sem exagero, muito grande. Eu, nesse aspecto, posso te dizer que eu estou talhado para ser rico. Eu posso não ser rico nesta vida, mas eu estou talhado para ser rico. Por quê? Porque, a nível do humor, dentro daquilo que nós trabalhamos, nós encontramos ouro. Por quê? Porque, é tipo, pão, o meu produto é nacional. Eu não preciso de divisas e os meus clientes são nacionais. Eu não preciso de absolutamente nada fora da minha realidade. E eu preciso de um microfone, uma água e um banco. Portanto, a probabilidade deste negócio dar certo é que já deu. Já deu. Pode dizer, depois ter dificuldade a chegar às pessoas. Pode ter, depois... Sabe o que é que eu acho, até? Eu acho que basta só uma mulher. Uma mulher pegar no stand-up mesmo, pegar de repente. Esse ano ela está mesmo a rebentar e vai a bazar. Porque, apesar de nós sermos muito machistas, nós nos movemos muito pelas mulheres. Graças a Deus. Houve uma polêmica há dias, né? Que deixou algumas pessoas surpreendidas pelo que aconteceu automaticamente. O apagão de energia na casa do ex-presidente de Angola. Se eu gostar, tem alguma comenta sobre isso? É uma vergonha. É bem engraçado. Eu já fiz boi de piadas sobre isso. Mas é bem engraçado porque é vergonhoso. E não estou a dizer que é vergonhoso o Madié que mandou construir as barragens de Capanda e Cambamba ficar sem luz. Não é isso que é vergonhoso. É vergonhoso porque quem deveria... É vergonhoso porque a ANT é do MPLA. É vergonhoso porque quem mandou construir a casa no Miramar era do MPLA. É vergonhoso porque o presidente atual é do MPLA. E é vergonhoso porque o ex-presidente que está naquela posição é do MPLA. Então é tudo... É uma... É uma vergonha que nós, enquanto cidadãos, só pode ser vergonha alheia. Mas a médio e longo prazo, lá à frente, vai ser muito mal. Porquê? Porque nós estamos constantemente a envergonhar as nossas instituições. Nós estamos constantemente a descredibilizar as nossas instituições. E nem vou nem a nós. É o MPLA. O MPLA, da forma como nos brincam com a justiça, e depois tu dizes, ah não, mas a justiça é... Como é que é? Imparcial. E os juízes que fazem a justiça são da onde? Do MPLA. É preciso ser muito estúpido para tu apagares a luz. Tu pensas assim. É preciso ser muito estúpido para mandares apagar a luz da casa do ex-presidente. Mas ao mesmo tempo, se calhar, dentro do partido, é preciso ser muito estúpido para mandares perseguir os filhos do ex-presidente. E como tu já fizeste a primeira, a segunda... É só cortar um cabo. Não, não dá nada, não é? É vergonhoso, é vergonhoso, até porque o protocolo do ex-presidente é auxiliado no máximo, ou no mínimo, pelo protocolo do presidente. Então, quando dizem que o ex-presidente, o protocolo do ex-presidente deu bandeira, quem deu bandeira foi o presidente. E como esse presidente também está constantemente a dar bandeira, eu acho que no final do ano, a Aurelio Natal, podíamos lhe oferecer todos, íamos todos aí à Fortaleza. Podíamos naquela bandeira bem grande e lhe ofereciamos, porque assim ele só ia ter uma bandeira para fazer, porque ele dá muitas bandeiras. Mas eu estou a falar do presidente do MPLA. Sim, comentei, não é o presidente do país. Não, neste caso acho que é o mesmo presidente da República. Quero saber do Tiago. Normalmente quando o Tiago vai a um programa televisivo, sente-se que é muito controlado por ser uma pessoa sem papo na língua e muito frontal. Acredita que em Angola ainda a liberdade de expressão ainda é um pouco controlada? É totalmente. Eu acho que o que acontece é que há pessoas que estão mais ou menos confortáveis com ela. Mas a liberdade de expressão é muito controlada. E a força disso é que eu sempre vou à televisão, lá está, tu estás a dizer isso. Eu acabo por, na minha perspectiva, é um exercício à democracia ou à liberdade de expressão da própria televisão. Eu vou a Zimo e digo uma coisa para ver o que acontece. Eu vou a TPA e fico um ano sem ir, porque aconteceu alguma coisa. Mas acontece, eu vou a TPA, me ligam do nada, eu vou e depois fico um ano sem ir lá outra vez. E depois tu pensas, se calhar é para dar oportunidade a outras pessoas. Mas tu vês que depois sempre quem vai lá, o David Mendes, se calhar precisa de mais oportunidade que eu. A vida é isso, estás a perceber? Não é, não há uma linha, não há uma linha. E como não há uma linha, hoje tu podes dizer uma coisa e não te acontece nada. Amanhã tu dizes uma coisa que tu achas, que tu consideras menor do que tu disseste a semana passada e já tens um problema. Não há uma linha, não há... é complicado. Eu acho que o importante mesmo é irmos sempre testando, testando o que é para ver. Porque assim, da forma, a liberdade de expressão é como a corrupção. Eu acredito que eu vou dizendo as coisas a testar os limites. Da mesma forma, o MPLA vai nos roubando, testando os nossos limites. E nós, estúpidos, vamos lhe votar mais. Ah, você gosta mesmo? Não, ainda tem aqui sobre um milhão, conta, toma, toma, vem roubar. Em 2022, vão nos ajudar. Analista social, político, como não tem papo na língua, embora sendo o fundador da plataforma Gozaki, não se considera humorista? Já. Eu considero-me humorista desde 2018. Foi no ano em que eu assumi que ia mesmo ser humorista. Ou seja, eu trabalhava, sempre trabalhei com outros humoristas, só que eu não gosto de depender, nunca gostei de depender. E havia humoristas que me faziam depender e me pôr numa situação um bocado mal-like. E dentro daquilo que é a minha forma de trabalhar, por exemplo, eu digo que o show... Perdão, vai começar às 19. Às 19 vai começar o show. Se começar às 19h10, às 19h05, eu já fui lá te avisar, olha, vamos só esperar um bocadinho. E se tu me disseres não, eu começo às 19. E quando eu tenho humoristas que é para começar às 19h10, eles têm que chegar às 18h30 para não serem vistos pelo público. Portanto, há um certo protocolo, até mesmo por causa do resguardo da imagem. E chegam às 19h30 e não te justificam. Quando tens humoristas que não estão a trabalhar mais do que os outros, mas querem ganhar mais do que os outros, tu tens duas hipóteses, ou tu afastas-te e dizes não quero mais trabalhar com vocês, ou então pensas e dizes não, estava o dinheiro que eu vos dava, agora vai ficar para mim. E então eu decidi isso. Ainda não me pago porque acho muita coisa, mas já cubro o tempo de outras pessoas porque não estou para depender. Como é que andam os teus projetos? Eba, os meus projetos já não são projetos. Olha, a plataforma virou empresa. O Goza aqui hoje é uma empresa. É uma marca detida por uma empresa. Hoje nós temos um comedy club, o primeiro comedy club do país. Estamos abertos de segunda a sexta-feira. Vamos fazer uma pausa em janeiro, mas voltamos logo na última semana de janeiro, no último dia de janeiro, começamos que é uma segunda-feira, começamos logo com o Goza TV, já está marcado. As televisões, continuamos a produzir conteúdo que pode ir para a televisão, quando as televisões acharem que, de uma forma que quando acharam com a vida TV, se acharem outra vez, nós estamos disponíveis, não nos precisam de pagar com divisas. Somos mais baratos que a maior parte das outras agências. A nível de... Neste momento eu estou, se queres que eu te diga, eu não tenho novos projetos, porque eu estou a estabilizar o atual. Nós adquirimos, portanto, encontramos um espaço este ano e foi o primeiro ano, está a ser o primeiro ano, já nem fizemos um ano, mas para mim é um ano de estabilidade. Então, ainda nem fizemos um ano e eu quero estabilizar o negócio para depois, então, ser uma cena mais regular. E quem sabe, 2024, quem sabe, não estamos a abrir o segundo espaço. Em Benguela, Lubango, Ambo... É pá, aqui tem banho de parvos em todo sítio. As pessoas não podem, as pessoas têm que tirar da cabeça que os parvos só estão na Assembleia. Tem parvos em todo sítio. Também do Tiago, foi difícil aceitar um acontecimento que aconteceu, por acaso, em Angola. Foi encerrado diversos canais televisivos. Vamos falar da Vida TV, porque o Tiago Costa tem ligações com a Vida TV. Foi difícil aceitar isto? Foi difícil aceitar, eu entendo. Quando você não tem nada, você não aceita o que você te dá. Olha, não foi, por acaso, não foi difícil aceitar, porque quando nós entrámos, eu já não estava a contar. A Vida TV abordou-nos em dezembro. Logo a seguir, a terem fechado a TPA, a Vida TV aborda-nos. E nós só começamos a trabalhar nove meses depois. Então, eu não estava a contar que nós fássemos para a televisão. Fomos. Foi uma experiência brutal, fantástica, grande a propósito para o pessoal todo da Vida TV. Principalmente, o pessoal que estava por detrás das câmaras. Que é o pessoal, o people não dá o verdadeiro valor. Mas esses pessoais é que fazem com que a coisa funcione aqui. Aqui já é muito giro. É o que eu te disse, aqui é o sucesso. O sucesso não me interessa muito. Mas sempre tivemos uma abertura fantástica. Havia dificuldades, obviamente. Mas, ainda assim, foi uma experiência que, para nós, foi muito boa. Mas, era do género, sempre que acabava uma temporada, nós íamos para renovar. E, a qualquer momento, sabíamos que podíamos não renovar. Porque, por causa do país e porque a Vida TV é um negócio. E o negócio são privados e os privados têm interesses. E, se aqueles interesses não fossem iguais aos nossos, a vida continua. É mesmo isso. Então, nunca tivemos a espera para a semana. Não. Um dia de cada vez. Sempre foi nesse clima que tivemos a trabalhar. Portanto, quando ficamos a saber... Foi um bocado... O maior choque, a mim, pessoal, foi que, no mesmo dia que anunciaram o fecho da Vida TV... E eu sei quem foi a pessoa, porque eu conheço a pessoa e vi na televisão. No mesmo dia de manhã, choveu pacaraças em Luanda e morreu bué de gente. E a preocupação do teu governo foi fechar a televisão. É do género... É mesmo para vocês perceberem a merda que vocês vão votar em 2022. Estás a ver? Porque eu lembro... Não é... Lá está, eu repito. Não é porque me doeu. Porque se a televisão não tinha as condições, devia ter tido. Isso é um coiso... Eu hoje pago os meus impostos, precisamente, para amanhã não me virem bater as portas a dizer cenas. Sim, também, se for para tratar documentos, acredito que já foi um bom tempo... Que já deveria ser... Portanto, se o problema fosse da televisão, a televisão tinha que resolver os problemas. Ponto. Se eles começaram, se na fonte já tiveram macacadas, é bem feito. É bem feito. Porquê? Porque tudo faria do mesmo saco. E tu sabias disso, antes de lá assinar-se, porque não, daqui a um tempo vamos... Falta esse documento, não sei o quê. E aqui é para a Vida TV, é para a TV Record e é para a ZAP. Para a ZAP ainda pior, porque a ZAP, naquele tempo, a Isabela ainda era filha do presidente, ela não tinha como não ter documento. Não tinha comentário, então ainda é mais bem feito. Mas é o que eu digo, eu até podia estar neste cenário, mas mais do que nesse cenário, eu estava em choque, porque choveu para caraças em Luanda, morreu gente, inclusive, morreu uma cota eletrocutada. E na altura, o secretário de Estado, que não sei como é que é, depois se dá um boi de títulos, foi à televisão, fechar televisões. Eu, como já há muito tempo, que não papo essas porcarias do MPLA, é só mesmo para vocês. Então, não estava a contar, obviamente, foi uma surpresa. Mas, chega um ponto em que quando estão-te a foder a tanto tempo, da mesma forma, se tu não te sentires, a culpa já é tua, estás a ver? Então, não é por aí. Acho que é triste, acho que é triste, acho que é triste começarem um processo evado de ilegalidades e depois quando convém fechar, acho que é triste, não sei se te lembras, nesta conversa falaste-me em liberdade de expressão e eu disse o que eu achava e de repente estávamos a discutir, três televisões foram com o caralho e agora aparentemente vai abrir o quê, o quê, o quê, o quê, o quê? TPA3! TPA3! O que é que a merda da 1 e da 2 não nos contam que a 3 é que vai nos contar? É o banquete? Tem uma... como é que se sente sabendo que está na power list entre os 100 personagens negras mais influentes da nossa lusofonia? Acho um exagero, acho um exagero, acho um exagero, nem vem um cheque, nem nada, é uma mecumbu! Não, olha, primeiro é uma honra, é uma honra, sabes que quando tu estás a fazer determinadas coisas eu acho, tu não estás à espera disso. Quando tu estás focado em fazer só, em ajudar a tua comunidade, os teus, tu só estás a fazer isso, estás a ver então quando nove anos depois vem um cenário desses, tu pensas, porra, se calhar eu estou a ser mais visto por pessoas que eu acho, se calhar eu estou a tocar mais pessoas que eu acho, então é sinal de que é para continuar a trabalhar, eu também só sei trabalhar, eu e a Joana Lina, a mim ninguém me exonera. Qual a tua fonte de inspiração para ser o que tu és, para ser estubu? Não vais acreditar à merda do MPLA. Se o MPLA amanhã começa a governar bem eu vou à falência, não vou-te mentir, o que me faz governar bem, é o que me faz governar bem, é quem lhes dera ele, o que me faz, o que me inspira é a incompetência dos outros, e o MPLA tem rico incompetentes, então não vou-te mentir, eu tenho tipo mais, eu até morrer, eu vou estar com material na minha cabeça porque todos os dias nasce um cangamba, nasce um dread, não vou-te mentir, eu quando eu te falei, esse é o negócio do ouro, é mesmo por causa disso, eu só preciso ligar uma TPA básica, ver aí o Cabingana falar, é, porra, sério mesmo, é, pumba, já está duas horas de trabalho. A inspiração é Angola, é Angola, é Angola e é a incompetência do meu governo, tenho que dizer assim com orgulho, meu governo é incompetente e eu gosto, pelo menos alimento-me disso. Prontos, é, assim foi a entrevista com o Tiago Coçamun, é, simplesmente, eu só que deixo assim um beijo aos seguidores do canal ATVE. Olha, só para vos avisar que o vosso apresentador disse que é uma televisão em online, em online não existe, é uma televisão online, agora nunca mais vai me contar que, TPA, TPA! Mas valeu, estamos juntos, continuem a trabalhar, é, pensem assim, eu vou dizer não desistam, agora vou dar uma de coach, não desistam, mas mais do que não desistirem, pensem assim, até hoje, o Edeutudes não foi preso. Então, vamos lá, vamos lá.